O Metanoia deste sábado está legal, muito legal mesmo, e você vai saber agora mesmo porquê. No editorial, a Unib Faculdade Regional da Bahia, com uma estrutura acadêmica das mais completas do país. Isso é uma região em que a classe média, de um modo geral, está se abrigando para morar, porque isso é uma área com bastante área verde, uma área com bastante conforto dos prédios construídos, a qualidade dos espaços. Em entidades do Conselho Regional de Contabilidade do nosso estado, aprimorando cada vez mais este importante setor profissional. Quero agradecer a todos os vereadores, a mesa diretora, por essa proposição e aceitar a proposta, o presidente da Câmara e o nosso vereador Luiz Carlos, de estar comandando essa homenagem aos contadores da Bahia. Em gestão pública, a Prefeitura Municipal de Salvador e as suas ações contra as fortes chuvas da capital baiana. Nós estamos fazendo um apego para que elas possam procurar ou a Caldezal, ou a Secretaria de Promoção Social, porque elas vão ter o suporte da Prefeitura para sair de suas casas. A única coisa que a gente quer é que a pessoa corra isso. No especial, o queijo do Reino Milano conquistando o paladar das pessoas de bom gosto. E eu acho que a gente tem que estar presente, eu acho que o queijo do Reino Milano não é só do São João no Natal. Nosso queijo do Reino, inclusive, uma das coisas que nós ficamos satisfeitos é quando o cliente chega perto do balcão e já diz, quando ele prova, esse é Milano. Em inovação, a mais nova delicatessen do Grupo Delícia de Pão, agora também na Cidade Baixa. O nosso café da manhã é completo, onde tem o café nordestino, toda a iguaria de pamonha, pamonha de milho verde, pamonha de carimã. Temos cuscuz, cuscuz de tapioca, cuscuz de carimã. Temos uma variedade de sucos. Em empreendedorismo, o restaurante tem picanhas do caminho de areia, agradando em cheio a sua fiel clientela. Ser picanha do caminho de areia é uma casa lacarte, né? Nós servimos a picanha, que é a especialidade, e depois vem o nosso mistão, que também é o cargo-chefe da nossa casa, né? Em destaque, os economiários aposentados da Caixa Econômica Federal na Bahia, unidos através da EBA. 29 anos da associação, são 29 anos de grandes realizações. Foi um trabalho que foi iniciado por colegas como Cabeta, Astrogildo, e é um trabalho que é continuado através das várias gestões. Teremos ainda depoimentos importantes de alguns dos nossos parceiros. Uma grande organização dos circuitos e também a proteção dos circuitos, né? Nenhum tipo de dano à sua residência, ao seu estabelecimento. Mais um ano de sucesso do nosso Fran do Moura, que já há 30 anos, em Salvador. E, assim, com uma clientela satisfeita, aos domingos, aos sábados, com a clientela crescendo. Essa palestra do Senac, as sete dicas para a carreira decolar, para a sua carreira decolar. Uma, porque nós estamos na era da educação continuada, Renato. Então, quanto mais atividade de treinamento, é isso que eu falei para eles. Uma casa de degustação, restaurante de primeira qualidade. E, certamente, a sociedade baiana vai ter uma surpresa muito grande com a qualidade de serviço. Gostaria de convidar vocês que venham conhecer a nossa unidade, que é a Unidade Master, na Bahia também. Venham até a nossa loja. Reforçar, de fortalecer, de revitalizar a imagem da Santa Casa e, especialmente, do Santo Isabel. O Santo Isabel, como todos lembram, naquela época era visto como um hospital de indigentes. Vem mudando a estrutura, se apresentando com uma nova roupagem, uma nova forma de atender, focando mais nos produtos. A grande bandeira dela e o grande diferencial são os produtos a beber. O Metanoia é tudo isto para este sábado. Aguarde um pouquinho só. Voltamos já, já. Maria Fernanda, Maria Eduarda, são gêmeas. Antigamente era um sufoco. Eu sem trabalho, né? Que é a pior coisa. Porque eu não tinha ninguém para ficar com elas. Agora não, agora está bom. Com esse dinheiro mesmo do primeiro passo, está ajudando a pagar a creche, né? Que é o do céu. E eu vou trabalhar com o Quila. O Cartão Salvador Primeiro Passo, um programa da Prefeitura que está garantindo uma primeira infância melhor para milhares de crianças. Prefeitura de Salvador, trabalhando em toda a cidade e para todo o mundo. Olá, bom dia. Estamos começando mais um Metanoia na TV com 14 anos de veiculação ininterrupta na televisão baiana, abordando organizações e pessoas que se destacam em educação, saúde, gestão, empreendedorismo, responsabilidade social e associativismo. Dispomos de estúdio próprio do Metanoia Móvel para produção de documentários televisivos com gravação e edição de entrevistas, depoimentos e imagens que serão exibidas da TV Aratu SBT e YouTube Aratu Online, além do nosso site metanoianatv.com.br. Serão fornecidos também DVDs personalizados para arquivo dos nossos parceiros. Já produzimos inúmeros programas em nossos estúdios e exibidos em vários canais televisivos. Aqui para nós, isso é pura Metanoia. O Metanoia na TV com certeza fica cada vez melhor graças a você. Após os nossos parceiros no editorial, a Unib Faculdade Regional da Bahia, com uma estrutura acadêmica das mais completas do país. O Metanoia volta logo, logo. Aguarde. Eu sou a vocação do mundo. Unib. Construindo sonhos. Uma grande organização dos circuitos e também a proteção dos circuitos. Nenhum tipo de dano à sua residência, ao seu estabelecimento. E também garantir a proteção contra o circuito, que pode também gerar incêndios. Isso acontece quando a pessoa ou tenta fazer por si próprio ou contrata profissionais que não são devidamente legalizados e não são também devidamente capacitados. A Unib Faculdade Regional da Bahia mantém uma estrutura acadêmica das mais completas do país. Nós do Metanoia acompanhamos o dia a dia da Unib. Neste momento, eu convido todos os profissionais que desejam ingressar no curso superior que venham conhecer a Unib. A Unib é um espaço acadêmico onde temos cursos das mais diversas profissões que estão aqui presentes. Tem serviço social, pedagogia, direito e na área de saúde também inúmeros cursos também da área de tecnologia. Portanto, venham conhecer a Unib e venham participar da Unib. Isso é uma região em que a classe média, de um modo geral, está se abrigando para morar. Porque isso é uma área com bastante área verde, uma área com bastante conforto dos prédios construídos, a qualidade dos espaços. E aqui nós pretendemos fazer com que essa população do entorno e aqueles que desejam estar vivendo na Unib, estudando na Unib, convivendo com a Unib, tenham um espaço adequado à qualidade das pessoas que estão no nosso entorno. A Unib e Faculdade Regional da Bahia mantém campos universitários em Salvador, no bairro de Patamares, nas cidades de Alagoinhas, Feira de Santana e Barreiras, como também na capital de Sergipe, Aracaju e no estado de Alagoas. Após os nossos parceiros e entidades, o Conselho Regional de Contabilidade do nosso estado, aprimorando cada vez mais este importante setor profissional. Aguarde um pouquinho só. Voltamos já, já. Mais um ano de sucesso do nosso frango do Moura, que já há 30 anos em Salvador. E, assim, com uma clientela satisfeita, aos domingos, aos sábados, com a clientela crescendo. Porque as pessoas conhecem a tradição do frango do Moura, que apesar da simplicidade, conhece o cuidado com a nossa comida. O Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia acaba de realizar importantes encontros, ratificando a importância do Dia do Profissional da Contabilidade, celebrado em todo o país. O Metanoia participou de concorridos eventos. Quero agradecer aí a todos os vereadores, a mesa diretora, por essa proposição e aceitar a proposta do presidente da Câmara, e o nosso vereador Luiz Carlos, de estar comandando essa homenagem aos contadores da Bahia. Acho que é oportuna essa proposta do nosso vereador Luiz Carlos. Ele teve a sensibilidade de reconhecer a importância do papel da contabilidade pública. E nós estamos aqui hoje na Câmara de Vereadores para, sim, homenagear o profissional da contabilidade. Você é profissional da contabilidade, é onde você esteja, em qualquer lugar que você esteja desempenhando o seu papel. Continue a ser, sim, digno, responsável, honesto e ético. É um momento de grande emoção, um momento ímpar na casa, onde, através dessa resolução, nós reconhecemos a importância do trabalho do contador. Encontros marcantes foram realizados pelo Guia do Profissional da Contabilidade, com a participação ativa do CRCBA. Após os nossos parceiros em gestão pública, a Prefeitura Municipal de Salvador e as ações contra as fortes chuvas da capital baiana. O Metanoia volta logo, logo. Aguarde. Meu marido morreu há sete meses. Três filhos para sustentar. Fui trabalhar, fiquei pouco tempo. E a pessoa que estava olhando ela, não estava cuidando direito, eu saí do trabalho. Graças a Deus que melhorou tudo. Oxe, ótimo. Eu vejo numa boa hora esse cartão. Quando saiu logo, botei logo na escola. O Cartão Salvador Primeiro Passo. Um programa da Prefeitura que está garantindo uma primeira infância melhor para milhares de crianças. Prefeitura de Salvador, trabalhando em toda a cidade e para todo o mundo. Essa palestra do Senac, as sete dicas para a carreira decolar, para a sua carreira decolar. Uma, porque nós estamos na era da educação continuada, Renato. Então, quanto mais atividade de treinamento, é isso que eu falei para eles. Quanto mais eles participam de treinamento, mais fortalecidos eles ficam, mais poderosos, porque a informação é poder. E o currículo, uma das coisas mais inteligentes do profissional hoje, é se qualificar, investir na sua capacitação. A Prefeitura de Salvador, sob a coordenação do prefeito ACM Neto, adota medidas emergenciais para os desafios das fortes chuvas que ameaçam a população soteropolitana. Nós, do Metanoia, acompanhamos de perto o plantão municipal. Nós estamos fazendo um apelo para que elas possam procurar ou a Codesal, ou a Secretaria de Promoção Social, porque elas vão ter o suporte da Prefeitura para sair de suas casas. A única coisa que a gente não quer é que a pessoa corra isso, que ela possa ter qualquer tipo de fatalidade, porque ficou no seu imóvel. Então, esse é um apelo nosso. A Prefeitura vai dar todo o suporte, vai garantir o local que elas ficarem, vai dar cobertor, colchonete, alimentação, fralda, água potável, ou então vai pagar de imediato o aluguel social para quem preferir ir para a casa de um parente, um amigo. A única coisa que a gente pede é que as pessoas que estão em área de risco não continuem nessas áreas. O prefeito ACM Neto e todo o seu secretariado adotam medidas emergenciais contra as fortes chuvas na capital baiana. Após os nossos parceiros, em especial, o queijo do Reino Milano, conquistando cada vez mais o paladar das pessoas de bom gosto. Aguarde um pouquinho só. Voltamos já, já. Queijo Milano Qualidade Nacional Padrão Internacional Uma casa de degustação, um restaurante de primeira qualidade e certamente a sociedade baiana vai ter uma surpresa muito grande com a qualidade de serviço, com a qualidade do acompanhamento e, acima de tudo, da integração que vai acontecer com a sociedade da Bahia. O queijo do Reino Milano faz sucesso em todo o país e agrada em cheio as pessoas de bom gosto. O Metanoé tem boas notícias do queijo do Reino Milano. Tem me surpreendido tanto de gente que vem procurar o queijo do Reino Milano aqui. Isso é realmente gratificante, isso ratifica a importância de ter a nossa marca, mesmo que seja para uma feira dessa, é realmente uma coisa gratificante. E eu acho que a gente tem que estar presente, eu acho que o queijo do Reino Milano não é só do São João no Natal. Nosso queijo do Reino, inclusive, uma das coisas que nós ficamos satisfeitos é quando o cliente chega perto do balcão e já diz, quando ele prova, esse é Milano. Então é tudo isso que a gente espera de um bom queijo, de uma boa marca, devido ao quê? A nossa qualidade cada dia melhor. Você vê hoje a fábrica, Renato, é o que mais a gente mera, o que a gente se esforça, cada dia melhor a qualidade do produto e eu acho que é isso aí. O queijo do Reino Milano conquistou também o paladar dos baianos. Após os nossos parceiros em inovação, a Baslova Delicaté, sendo o grupo Delícia de Pão, agora também na Cidade Baixa, o Metanoia volta logo, logo. Aguarde. Eletrocenter Materiais Elétricos. Distribuidor exclusivo ABB em todo o Nordeste. Gostaria de convidar vocês que venham conhecer nossa unidade, que é a Unidade Master na Bahia também. Venham até a nossa loja, venham conhecer um pouco do nosso trabalho, da qualidade dos nossos serviços e fazer um site para a sua empresa. E você que quer também ser um empreendedor, venham conhecer nosso espaço, venham saber como é que funciona, venham conhecer um pouco da nossa ferramenta, da nossa plataforma de trabalho, da Ligue Site e quem sabe você também vai ser um empreendedor de sucesso. Temos ainda muitas unidades livres na Bahia. O inovador grupo Delícia de Pão provoca a satisfação nas pessoas que visitam as suas unidades por toda a cidade. O Metanoia esteve no mais novo Delícia de Pão, da Cidade Baixa. Às vezes a gente sai de casa com pressa, não tem tempo para tomar o café, porque é dourado. Já chega aqui, já encontra um café, você compra opções, serve para você escolher o que você quer se deliciar. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Não tenho nem palavras, está de parabéns, muito parabéns mesmo. Era a casa que estava precisando aqui no Caminho de Areia, aqui na Cidade Baixa. Um lugar como esse aqui precisava de uma casa desse poste. O nosso café da manhã é completo, onde tem o café nordestino, toda a iguaria de pamonha, pamonha de milho verde, pamonha de carimã. Temos cuscuz, cuscuz de tapioca, cuscuz de carimã. Temos uma variedade de sucos. A localização é uma localização muito boa. É uma avenida bem movimentada, onde há seis meses que eu venho pesquisando essa região. E tenho prestado atenção que aqui é carente de uma boa delicatessen. O Delícia de Pão da Cidade Baixa é uma delicatessen nota 10. Após os nossos parceiros, em empreendedorismo, o restaurante tinha picanhas do Caminho de Areia, agradando em cheio a sua fiel clientela. Aguarde um pouquinho só, voltamos já, já. Eu sou a vocação do mundo. Unir, construindo sonhos. Queijo Milano, qualidade nacional, padrão internacional. Reforçar, de fortalecer, de revitalizar a imagem da Santa Casa, e especialmente do Santo Isabel. O Santo Isabel, como todos lembram, naquela época era visto como um hospital de indigentes. E aí começamos com algumas atividades de referência, como a cardiologia, e hoje já a parte de imagens também, que está realmente muito excelente. E há uma série de outras especialidades da área médica que está sendo atendida e de muito bom conceito. E a parte de hotelaria também melhorando. Hoje, as pessoas nos procuram pedindo para conseguir ser atendido e ser hospitado em Santo Isabel. O Tia Picanhas do Caminho de Areia, com seu riquíssimo cardápio e atendimento espetacular, mantém soteropolitanos e turistas totalmente satisfeitos. Nós do Metanoia estivemos no agradável Tia Picanhas do Caminho de Areia. Tia Picanhas do Caminho de Areia é uma casa lacarte, né? Nós servimos a picanha, que é a especialidade, e depois vem o nosso mistão, que também é o cargo-chefe da nossa casa, né? E nós também servimos uma variedade muito boa de pratos executivos, né? Para uma pessoa com um preço maravilhoso, né? Depois nós também temos a parte de fruto do mar, nós temos a moqueca mista, nós temos a moqueca do camarão, nós temos o peixe abelboniere, nós temos o bacalhau, inclusive temos o arroz de marisco, que é outra maravilha. Muito bem aceito, eu tenho cliente que vem distante, como esse arroz de marisco, aqui conosco. Olha, eu sou suspeito para falar, porque eu como guia de turismo, trabalho com turismo há muitos anos, e a gente direciona sempre nossos grupos para cá. Porque a gente tem um restaurante aqui muito bom, com uma qualidade excepcional, as pessoas gostam muito de almoçar aqui, e geralmente, como tem grupo grande, 50, 60, 100 pessoas, todos comem e todo mundo elogia, porque a comida aqui é realmente maravilhosa. E agora mesmo, eu não estou com grupo, não estou trabalhando, mas eu venho almoçar aqui sempre, porque o Baixão, o proprietário, o responsável, trabalha com qualidade, é uma pessoa boa, do bem, ajuda bastante as pessoas, e a comida dele é excepcional, a gente vem sempre almoçar aqui. Tudo no Tchepicanhos do Caminho de Areia é um espetáculo à parte. Após os nossos parceiros em destaque, os economiários aposentados da Caixa Econômica Federal da Bahia, unidos através da EABA. O Metanoia volta logo, logo, aguarde. Vem mudando a estrutura, se apresentando com uma nova roupagem, uma nova forma de atender, focando mais nos produtos, a grande bandeira dela e o grande diferencial são os produtos a beber. A gente tenta levar ao cliente, não só o produto em si, mas uma solução. Ou seja, como é que esse produto se encaixa no cliente, como é que a gente pode ajudar ele. Então, a nossa visão é de comprometimento com o resultado do cliente, não comprometimento só com o produto. Os economiários aposentados da Caixa Econômica Federal na Bahia estão cada vez mais organizados através da sua entidade representativa, a EABA. O Metanoia se fez presente em momento comemorativo. 29 anos da associação, são 29 anos de grandes realizações. Foi um trabalho que foi iniciado por colegas como Cabeta, Astrogildo. É um trabalho que é continuado através das várias gestões que passaram e que passam por lá. São grandes objetivos, sempre em prol de defender as conquistas obtidas pelos vários colegas, por todos nós, economiários. Estou sentindo um momento muito feliz por essa inovação da comemoração do aniversário da associação. A associação está passando pela reformulação em função da nova estrutura organizacional. E essa é uma razão de a gente vir fazer a comemoração aqui através do convite do nosso padrinho, o vereador de Oswaldo Vigas. A EABA representa com determinação os aposentados da Caixa Econômica, na Bahia. Após os nossos parceiros, as mensagens complementares deste nosso programa. Aguarde um pouquinho só. Voltamos já, já. Metanoia na TV é aqui, na TV Aratu, é no SBT. Apresentação, Renato Ramos. Metanoia na TV com 14 anos de veiculação ininterrupta, na televisão baiana. São histórias de sucesso de organizações e pessoas que se destacam na Bahia. Em educação, saúde, gestão, empreendedorismo, responsabilidade social e associativismo. Metanoia na TV é um programa muito especial, exclusivo para você. Fica cada vez melhor, graças a você. Os espaços parceiros do Metanoia estão à disposição dos interessados que queiram expor produtos ou serviços, assim como mensagens e depoimentos. Utilize os nossos contatos. Telefone 99730136. E-mail metanoianatv.com. Nosso site é metanoianatv.com.br Os assuntos abordados neste programa poderão ser revistos em qualquer parte do mundo, através do YouTube. Em nosso programa de hoje, nós falamos no editorial da Unirb, Faculdade Regional da Bahia. Isso é uma região em que a classe média, de um modo geral, está se abrigando para morar, porque isso é uma área com bastante área verde, uma área com bastante conforto dos prédios construídos, a qualidade dos espaços. Em entidades, o CRCBA e as comemorações do Dia do Profissional da Contabilidade. Quero agradecer a todos os vereadores, a mesa diretora, por essa proposição e aceitar a proposta, o presidente da Câmara e o nosso vereador Luiz Carlos, de estar comandando essa homenagem aos contadores da Bahia. Em gestão pública, a Prefeitura Municipal de Salvador e as medidas emergenciais contra as fortes chuvas. Nós estamos fazendo um apego para que elas possam procurar ou a Pau de Zal, ou a Secretaria de Promoção Social, porque elas vão ter o suporte da Prefeitura para sair de suas cartas. A única coisa que a gente quer é que a pessoa corra isso. No especial, o queijo do Reino Milano conquistando o paladar das pessoas de bom gosto. E eu acho que a gente tem que estar presente, eu acho que o queijo do Reino Milano não é só do São João no Natal. Nosso queijo do Reino, inclusive, uma das coisas que nós ficamos satisfeitos é quando o cliente chega perto do balcão e já diz, quando ele prova, esse é Milano. Em inovação, a mais nova delicatessen do grupo Delícia de Pão, agora também na Cidade Baixa. Nosso café da manhã é completo, onde tem o café nordestino, toda a iguaria de pamonha, pamonha de milho verde, pamonha de carimã. Temos cuscuz, cuscuz de tapioca, cuscuz de carimã. Em empreendedorismo, tinha picanhas do caminho de areia, aprovado por toda a sua fiel clientela. Tia picanha do caminho de areia é uma casa lacarte, né? Nós servimos a picanha, que é a especialidade, e depois vem o nosso mistão, que também é o cargo-chefe da nossa casa, né? E nós também servimos a variedade muito boa de pratos executivos, né? Para uma pessoa com um preço maravilhoso. Em destaque, as ações da EABA privilegiando os economiários aposentados da Caixa Econômica na Bahia. 29 anos da associação, são 29 anos de grandes realizações. Foi um trabalho que foi iniciado por colegas como Cabeta, Astor Gildo, e é um trabalho que é continuado através das várias gestões. Nos depoimentos, tivemos a Tecno Quadros, fornecedora de equipamentos elétricos da mais alta confiabilidade. Uma grande organização dos circuitos e também a proteção dos circuitos, né? Nenhum tipo de dano à sua residência, ao seu estabelecimento. E também garantir a proteção contra o circuito, né? Que pode também gerar incêndios. O restaurante Frango do Moura da Boca do Rio, o melhor custo-benefício da cidade? Mais um ano de sucesso do nosso Frango do Moura, que já há 30 anos, em Salvador. E, assim, com uma clientela satisfeita, aos domingos, aos sábados, com a clientela crescendo. O Senac promovendo a palestra show do consagrado professor Garrido. Essa palestra do Senac, as sete dicas para a carreira decolar, para a sua carreira decolar. Uma, porque nós estamos na era da educação continuada, Renato. Então, quanto mais atividade de treinamento, é isso que eu falei para eles. O moderníssimo centro gastronômico em Estela Bares, batizado com o nome de Catedral. Uma casa de degustação, restaurante de primeira qualidade. E, certamente, a sociedade baiana vai ter uma surpresa muito grande com a qualidade de serviço. A Link Site, facilitando a vida das pessoas através da internet. Gostaria de convidar vocês que venham conhecer nossa unidade, que é a Unidade Master, na Bahia também. Venham até a nossa loja. A Santa Casa da Bahia e a abrangência dos seus serviços sociais, em prol da população baiana. Reforçar, de fortalecer, de revitalizar a imagem da Santa Casa e, especialmente, do Santo Isabel. O Santo Isabel, como todos lembram, naquela época era visto como um hospital de indigentes. E, finalmente, a Eletrocentra é distribuidora de componentes especiais. Vem mudando a estrutura, se apresentando com uma nova roupagem, uma nova forma de atender, focando mais nos produtos. A grande bandeira dela e o grande diferencial são os produtos a beber. E o Metanoia fica hoje por aqui. Aproveitamos a oportunidade para sugerir uma importante e fundamental ideia metanoica. Você sabia que existe em Salvador a Tecno Quadros tecnologia em quadros elétricos, fornecedora do melhor e mais seguro sistema, contra danos e surpresas desagradáveis nas instalações elétricas em geral? Que a Tecno Quadros é respeitada em todo o país e no exterior, pelo seu altíssimo padrão de qualidade e confiabilidade técnica? A Tecno Quadros tem raízes na Bahia e possui o melhor conceito em todo o país. Tecno Quadros, tecnologia em quadros elétricos, uma organização genuinamente baiana. A propósito, meu nome é Renato, Renato Ramos, do Metanoia. Coloco-me desde já à sua disposição. Uma excelente semana para todos, mas lembre-se, se beber não dirija e se dirigir não beba. Obrigado pela sua companhia e até lá! Obrigado! 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 Obrigado!